Fala meus queridos do Assoprafitas, aqui estamos na série que vocês mais comentam nos vídeos Cadê o GTA Sanandras? Calma pessoal, eu dei uma cansada um pouco de GTA, então tô pegando leve, tô postando outras coisas, eu sei que eu zerei o 3 e o Vice City tudo de uma vez só, mas naquela época não sabia muito bem o que postar, mas calma galera, vamos curtindo, aproveita os outros vídeos também, beleza? Espero que entendam, mas vamos que vamos! Então ó, se você é o cara que comenta cadê a série, tá aqui mano, deixa o like já então, conto com você, ó, tô fazendo aí pra você um vídeo longo aí de mais de uma hora de jogatina, beleza galera? Vamos começar aqui também, são do Switch, começamos bem já, eu tenho que dormir pra voltar aqui, pessoal, tô fazendo lives no Buia todo dia e também posto clipadas lá, é buias, é buia.live barra só pra fitas, eu vou deixar no comentário fixado, beleza? Na descrição não, senão o YouTube vai me banir daqui uns dias, mas me sigam lá, tem lives e clipadas, vocês também podem postar as jogatinas de vocês, beleza? beleza? Já dá pra ir aqui no Switch? Já né, de madrugada? Eu tô louco velho, eu só posso tá louco então! Meu Deus, difícil encontrar o cara mano, até parece que trabalha, só faz bolacha homem. Que missão é essa que eu não lembro? Ah, tá, 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 a missão do tiroteio no cemitério mano, realmente escolher um enterro, é o jeito mais apelativo de ir pra um tiroteio, uma beleza né, guerra é guerra! Opa, opa, opa! Vamos reclutar aqui o louco! Eu não preciso de você, na verdade eu acho você um belo de um bundão, mas eu tô te chamando só porque o jogo me obriga! Vai tiozinho! Ai meu Deus do céu, vamo baleia, vamo embora, vamo embora, vamo! Aí o carro destranca né, o Switch trancou o carro assim ó, até se não chamar os caras mano! Que que foi velho? O que que foi? Meu, nossa senhora, começou, começou a patifaria! Vamo velho! Ah, bugou o bagulho já, o que que é isso? Não é possível! Tá me tirando né? Meu Deus do céu velho, não é possível! Vou ter que me render ao jogar os 30 fps, não vai ter jeito velho, jogar que nem tá jogando no Play 2 velho! Meu chapéu! Vamo cabeça de Siri! Vamo, vamo, vamo! Agora vai dar certo! Agora vocês andaram seus... Tava com a bunda grudada né? Meu chapéuzinho! Jesus Cristo! Deixa eu mudar aqui a opção do mouse! Não sei o que que o save perdeu, os controles! Olha a música que tá tocando! E os caras ainda meteu um assassinato loucão né? Nem combina, ah beleza! Vamo achar uma música que combina mais uma rock'n'roll aqui ó! Olha lá! Nem chegamos no lugar, os caras já tão chaveando o pico, atirando pra fora do carro! Ou essa música é boa do... Do The Who? Eminence Front! Musicão animal! Essa combina! Mas sabe o que que não combina? Copyright Strike no canal! Sai! Nossa mano, vendo aqui esse mapa roxo nessa parte, lembrei que nós temos que conquistar isso aí no final do jogo! Nossa! Essa parte é chata demais velho! Ah beleza! Vamo tirar o vídeo só pra fazer isso! Mas até nós chegar lá, assim já vamos ser adultos rapaz! Do ritmo que eu to postando não, mas eu vou postar mais, prometo! Com mais frequência! Esse último demorou mesmo! Mas agora tô mais satisfeito com o canal, tá tomando os rumos legais, então vai ter um tempinho pra postar esse aqui pra vocês aí sem atrapalhar e... E tal, beleza? Não, e aqui é nosso território! Legal que os caras vieram realmente no enterro, numa área que é o nosso território, os caras da outra gang também são bem burrinho velho! Meu Deus! É um pior que o outro! Aceita uma água? Tô com sede hoje, parece que eu comi um galeto frito! Vamo lá! Vamo meter bala em todo mundo, não quero nem ver conversa! Vai, 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 vai! Ah mano! Tem que... Ai meu Deus do céu! Vamo lá! A Rockstar toda vez que inclui alguma coisa nova em um GTA, né? Tem que fazer uma missão pra mostrar coisa nova! Aqui no caso, é... Mexer com soldadinhos de gangue! O que você vai fazer dessa vez e provavelmente nunca mais, porque você é uma máquina de matar! Não precisa muito de ajuda não! Parece que aquele busque está usando arma! Pode tomar uma ou duas para desligar sua cabeça! CJ! Tem que fazer isso! 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 Vamo ir cuidandinho! Só no dedinho maquiavélico aqui! Dedinho maquiavélico aqui ó! Tão! Tão! Dedinho maquiavélico! Tá ligado? Tem que fazer isso! Marbede um avesso preto! Tactheseis! Tá ligado! Vijo damas! Mas, ai pode usar arma de chumbayım! Porque isso aqui não tá funcionando! Mãe... islands de usado em Charleston! Vamos, vamos, vamos Nossa, agora sem munição vai ser uma gostosura, hein E vai entrar no carro ainda Ah, achei que ia entrar no carro Nossa, mas você não atira, você não faz nada, você só corre Boa Olha isso, é o fumaceiro do chão Eu até vou levar um buquê de flor aqui pra mãe dele Se o menino morreu, pega aqui a flor Vamos nessa, vamos nessa Vai, 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 vai Vou atropelar todo mundo Caralho trancado, quem que trancou uma lata velha dessa, velho Tá maluco, mano Até mais no mundo do GTA Que se você gostou é só pegar, velho Não precisa comprar Ah, você tava aí fazendo bolacha o tempo inteiro Ou teleportou pra dentro do carro Você vai ficar aí, em território inimigo Porque eu não gosto de companhia não Vamos embora O Kane está morto, leve o Switch de volta Tem como o Kane não morrer? Os caras tem nome, né Os NPC genérico tem nome O gordão é o Kane O Kane era o que nós matamos, o vilão É, realmente eu posso estar brisando É, segundona Hoje ainda os parafusos não acertou direito na minha cabeça Meio louco A direção está impecável, de compensação Vocês nunca me viram dirigindo tão bem, rapaziada Só critico a minha direção, mas quando é pra falar bem Olha aí, ó Meu Deus Piloto Tem que conquistar essas áreas aqui perto de casa, velho O bagulho está tudo roxo Mas se bem que eles vão ficar conquistando de volta É melhor deixar tudo... Opa Bati no microfone, desculpa Melhor deixar tudo pro final, né, mano Porque senão não vai ficar nessa de vibe Não tô jogando The Witcher 3 Nada a ver Relaxa, polícia não viu nós entrar no beco aqui Tá tudo sob controle aí, ó Ué Amnésia? Que maluqueira é essa, mano? Tem a nossa namorada ali também, né Do outro lado da rua Mas não tô aqui pra fazer bolacha Tô aqui pra assassinar pessoas no jogo Então vamos... Continuar Reunindo as famílias Ryder, relaxado Fumando ali seu... Proherd Máximo Ah, missão do motel, mano Nossa, missão... Essa missão é massa, velho Opa, até animei aqui Vamos lá Missão que vai suar te invadir Vai vir até a mãe do CJ E vai ressuscitar pra vir na missão Já pensou Vamos lá Ó, o Ryder com esse papo do CJ bater o carro ainda, mano O cara não cansa de falar essa asdeira É, aqui, ó Então pra você, ó Pega essa batida aí, seu vacilão Acho que é quem, mano Você acha que é quem, Ryder? Take it easy Take it easy, YouTube Não dei strike no vídeo Já desliguei Cala a boca Cala muito Meia confusão aqui Devia ter assistido a cena Mas vamos lá Não, então o cara da Swatch Tava conversando ali Ih, que que é isso? Caiu de maduro esse aí Olha, olha Olha Meia Que fase, louco Porque ele nem tiro levou aquele Beleza, o outro foi de bêbado mesmo Ah, beleza Tanca, tiro de 12 Nossa, esse aí não tancou muito bem É por isso que me chamam de CJ ou assassino Me dá uma beijoca Cara, isso é uma das coisas mais podre desse jogo Tipo, que ele adora Só ativando, o cara matando todo mundo Vai dar um beijo, velho Ai, Rockstar, amamos você, velho Maluca Toma, nossa, já morreu o meu colete Eu vou morrer se eu ficar bolacheando aí Calma aí, deixa eu ir com calma Qualquer coisa eu volto a beijar lá A nossa namoradinha ali Gente boa Naip bom Mano, se o governo recrutasse os caras da Grove Street Passeia da SWAT Ia ser o melhor esquadrão tático do mundo Porque a gente em dois aqui Em um Acaba com todo esquadrão tático Imagine, homem Ai O nível é tipo como se fosse a tropa de elite do Brasil Só que a tropa de elite nível gringa Contra o CJ Ai, 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 ai Calma que eu tenho que... Olha O cara evaporou, galera Que loucura foi essa, mano Ele subiu pelo teto, eu acho Oh Eu vou voltar a pegar uma vida Ou beijar A namorada aqui Eu não sei se tem como beijar duas vezes Tem até uma máquina de refrigerante Em algum lugar que eu tô ligado também Me... Tô arrebentado de bala já Sumiu, a louca Mataram Mataram as evidências, velho Nossa Adeus Vamos vazar Que fase, né Opa, colete Aí sim Aposto que quem manja mais dessa mesa Eu já devia estar se coçando, mano Comentando Guzang, tinha um colete ali Ainda bem que eu achei Não vai correr não, CJ É só na... No... No passinho do romano aqui Então beleza Vamos na manha Ai, pai Doze de longe é um bagulho meio... Meio zoado, né Eu tava vendo um vídeo, galera Do gringo Do Demolition Ranch Ele faz... Ele tem umas armas de verdade E ele fala sobre esse negócio de doze em jogo, né Que nos jogos a gente tem muito... O costume de aprender que doze é muito de perto Mas na verdade não é tão de perto assim, tá ligado Uma doze até serve de média distância tranquilamente Coisa que aqui no GTA não serve, assim Já é bem ruim Não espalha tanto quanto a gente acha Que nem nos games e nos filmes Claro, espalha, né É um monte de bolinha de chumbo, mas... Tá, eu tenho que pegar a bazuca Tenho que atirar Eu tenho munição pra isso Devo ter, vamos lá Lembrando que um Kalf Dutch, o Medal of Honor Destruir o helicóptero E vamos nessa O suíte já se mandou Olha como a cidade ficou em silêncio Imagine, Los Angeles, véi Cidade que nunca dorme Nunca vai tá assim Vamos, vamos, vamos Teve aquele tempo que eu fiquei em Los Angeles, galera Quando eu cremei o vídeo do GTA lá Lá, tipo, mano É o dia inteiro passando polícia, bombeira, ambulância Loucura mesmo É uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos Se não há mais Acho que não é mais Talvez Nova York é mais, sei lá Mas é treta mesmo Imagina nessa época Devia ser pior, né Os anos 90 Época dos tumultos de Los Angeles Loucura, loucura Vamos lá Mete balas, polícia Nossa, a música atorando, velho Desliga, velho Desliga a música, mano Agora que eu percebi Não dá pra desligar a música, velho Tem que ligar de volta depois É que o CJ não tá controlando o rádio, né Faz sentido Uma coisa que faz sentido no jogo Toma Sou gangster com a cara Primeira arma que você pega a gangster e a cara, né Ah, pessoal Teve uma galera que comentou no outro vídeo Por que que meu colete tá no máximo Galera, eu também não sei Tá ligado Juro pra vocês que eu não sei Pode ter sido Sabe o que que pode ter sido Eu não lembro se eu perdi o save Quando eu tava no começo É, e aí eu peguei o save da NET Da missão que eu tava Pra voltar Porque eu não queria Tava pronto pra gravar Não ia ter que jogar tudo de novo E eu acho que eu peguei um save Que o cara já tinha feito o bagulho de colete Que eu não sei É, acho que é missão de polícia Missão de blanca Sei lá o que que é Mas enfim, galera Não foi de propósito Mas agora vamos lá Vamos apreciar que alguém já fez isso por nós mesmo Vamos ver mais o que que o cara fez, né A vida não tá, pelo menos Torada Dá pra fazer as missões de ambulância, né, galera Pra pegar a vida máxima Mas acho que Nem precisa, não Vocês comentem aí Vocês já sabem que tá demorando um pouco pra sair vídeos Você vai se enrolar muito Mas uma coisa que tinha que fazer era dar uma malhada, mano Meu Deus, velho Meu Deus, velho Eu nem sabia que era possível levar soco dessa forma Falou demais, quase morri, velho É isso, silêncio Olha que uma caia engasgar É uma bagulha difícil Essa parte aqui é uma das partes mais sangrentas do jogo, né, mano Nossa senhora Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso eu fiquei chocado Olha lá os pedacinhos do policial, porque Não acontece muito isso, não, nesse jogo Desmembramento E aí quebramos a placa, né, que vai ficar quebrada pro resto do jogo Um bom easter egg aí Que só quem joga as missões tá ligado Aqueles caras que pegavam GTA só pra fazer bagunça E não faziam as missões não entendiam nada Bem no peito direito da mina aí Quebrou Boa, pessoal Mais uma completa aqui E é isso aí Soco na caixa Soco na caixa Soco na caixa Não deu certo Bora voltar lá pra Grove E vamos A gente já já Daqui a pouco tem Acho que pra segunda parte já, né Pra segunda cidade do game San Fierro Não, não Antes de San Fierro tem o interior, né Que o Switch vai preso Acho que se pá Já é próximo Não sei, não sei Eu sou meio esquecido Seu coelado Mas vamos lá Não, não Meu Deus Eu fui parar de gravar aqui pra cortar Pra não dar meia hora E parar de gravar sozinho Quase fui preso Grande dia Beleza Vai tá acordado, louco O sabre verde É uma missão muito revelação essa, né Galera Que é o sabre verde Que atropelou a mãe do CJ Que atropelou, não Que passou com os loucos Atirando na mãe do CJ Aliás, baleando o pessoal da Grove E acabou matando a mãe do CJ, né Tem toda essa história Que eu já comentei Do sabre verde Que eles não sabem ainda o que aconteceu, né Eles não sabem dos traidores No caso eles, o O CJ e o Switch Eles tão meio tapados ainda Nós vamos receber uma ligação Acho que é do Caesar, né Convidando pra ir Ver um bagulho É, essa é a missão mesmo Então, galera Nossa, já tamo indo então Pra segunda Parte do game Segunda cidade Muito bom Vamo lá, vamo lá Essa aqui Essa aqui não é aquela missão Que a gente tem que dirigir Pra caramba Com o carro do Caesar Se for Essa missão Eu tinha muito problema De passar Quando ele era moleque Porque eu jogava com código Mas não sabia dirigir, mano Tipo Eu sei hoje em dia, tá Antes que você comentei isso É Mas eu não conseguia chegar Com o carro inteiro Do Caesar Nunca Porque se é aquela Missão que passa lá Pelo interior Nossa, tem que dar Um rolezaço de carro Tá ligado? Mas vamo lá Rock and roll Capetão É essa aqui mesmo Ou não é essa ainda Essa aqui Nós só vai tirar as fotos Ah, não é essa missão Aquela nós encontramos O Caesar Acho que lá no interior Sobe pra cidade Sei lá Mas enfim, né Essa missão Chocou muita gente Na época Que não precisava Nem manjar inglês, né Desde que visse a cena Do jogo Já dava pra entender Que a traição Estaria por acontecer, né Galera Olha só Balas Balitas Numa biqueira O Raiter Olha Essa cara é muito engraçada E o Grande fumaça, né Mano E tá aí O sabre verde Então nós já descobrimos Agora os traidores Os traidores do jogo Big Smoke Raider Tem pena a gente já saber Que era um Alucinado Mas não que ele tinha Corrompido os caras Mano A Crash Então os caras tiveram a ver Com a morte da mãe do CJ O Raider E o Big Smoke Acho que eles Que planejaram ataque Dedaram pros balas Alguma fita assim Não precisa saber Nenhum detalhe Não, não E se não bastasse Toda essa confusão Aqui O Switch Tá numa armadilha Tá sendo emboscado Por balas Acho que o Tempene Armou pra ele Sei lá E Ah mano Hoje é o dia ruim Na vida do CJ Realmente Aqui é um Turn point do game Um ponto de virada Que o bagulho fica Muito louco Nossa Aquelas missões do interior Eles são meio chatas Porque tudo longe As missões da Catalina Lá no inferno Na terra Aquela mulher lá Ninguém merece Mas é engraçado Vamos lá Seu City não morrendo Aqui Eu tô muito barbeiro Pega na mão de Deus E vai Carro ruimzinho Melhor tá pilotando A caixa de papelão Toma Vamos chegar atropelando Geral aqui Não sei se vai ajudar Muita coisa né Mas Meter bala Hoje eu tô assassino Demain Nesse jogo E tô tipo mano Ruxando os caras Com vontade E com sangue Pela Sede pela Man Olha Olha Man Man O suíte quase morreu De desgosto Com a informação Nossa Perdeu Três dedos de sangue Já o suíte Coitado Faz um Como é que o nome Daquele bagulho A atadura O torniquete Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem que fazer Põe o dedão Dentro do buraco Da bala Olha 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 a flor galera Pra vocês aí Paz e amor O que é que tá aqui O cara tá atrás da pilastra Nossa Tá causando Nem fi Nossa Quase fui Atropelado Que fase Vai Explore tudo Aí Vai Boa galera Boa Boa Buenas CJ em cima Do carro É melhor Descer do carro Tipo Se você vai levantar As mãos CJ É melhor jogar A arma no chão Né Acho que ele é muito Seguro Não É isso Suíte preso Galera Nosso irmão Agora vai ficar Na cadeia Até o final Do jogo Praticamente E os policiais É meio burros Em vez de Prender ou matar O CJ Eles ainda vão Ficar usando o CJ Porque ele é um Menino de favor E vão largar ele No meio do mato Falar tipo Mano Some da cidade Um tempo Tá ligado E eu nem vou Mostrar o resto Da cena Porque esses policiais Não valem O que come Ainda mais Esse polacão Vagabundo Do lado Então Vamos lá É É Completo É tão estranho Acabar uma cena E não ter Aquilo lá Dá um bug Na cabeça Beleza Pessoal Vamos então Já começar A fazer as missões Do Tempenny Aqui no trailer Deixa eu dar uma salvada Porque vai saber A gente tem LPC meio louco Ops Eu salvei Acho que no lugar errado Ah beleza Terra ruim Badlands Essa missão Que nós conhece O topo da montanha Né Essa missão é da hora Eles falaram Da missão Na cena anterior Mas acho que é tipo Tem uma testemunha Escondida lá Tá escondida Porque tem um monte De galera Tentando matar ela E nós vamos ter Que escalar a montanha Né Se ninguém consegue O Cid já consegue Por que não O massa De fazer essas missões Mesmo Do Sanandras Galera É Com essas musiquinhas Né Música É calma Subindo as montanhas Pelo que não dá Pra deixar aqui Mas eu acho Que eu vou colocar Alguma aí no vídeo Pra vocês Curtindo Ou não Vocês não vão morrer Mas vamos lá Essa aqui foi Uma das partes Mais legais Né Desse GTA Que foi esse lado Country Esse lado de montanhas Coisa que não tinha No 3 e no Vice City Né mano Não tinha nada Assim Uma cidade colada Na outra Aqui tem toda Uma estrada De interior Né mano As montanhas O monte Esse aqui Que é o monte Né Eu esqueci o nome dele É aqui É o Como que é o nome Desse monte Galera O Chimichurras Sei lá Esqueci Mas enfim A coisa mais divertida Era jogar 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 Subir com o carro Lá em cima E se jogar E se jogar E se jogar do carro E o carro E o carro caia Na montanha Mó viagem Timichong Timas Timas Timichurri Como que é o nome Nossa velho Odeio esquecer Das coisas Um Mó Tem O P Dá pra carregar Os direitos É meio Gordo Tá tendo Aqui de primeira Xiliade Lembrei Eu não fui no Google Recuperei Memória Boa Desafio Subir só de frente Aqui Não Não Eu tô de boa De fazer tudo isso De novo Meu Deus É longo Vontade De Subir 90 graus Falei Que nem os carrinhos Da Hot Wheels Que andava na parede Oloferro Sei lá O pinto mole Como assim O bagulho tá do outro lado Não tô entendendo Mê Que que eu fiz Cadê a casa da testemunha Ah Tá aqui embaixo O cara jurava Que era no topo Do monte Mas não É quase Que fase Homem Boa Tá aí Essa missão Se você deixar o cara escapar Demora E dá pra falhar Então tem que tentar Matar ele Quando ele tá saindo da casa Eu vou tentar Tipo Tancar ele Pegar ele saindo Já vou ficar com a arma Na mão aqui Ou com a arma Na moto Ai Eu não tenho arma É verdade Não Não Mano Nossa Eu devia ter pensado nisso Nossa Deixa eu ver Eu posso tentar atropelar os caras E pegar a arma deles Mas não vai dar tempo Se tivesse um carro ainda Aqui 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 Cadê Cadê o vagabundo Ele vai correr aqui Cadê ele Cadê ele Cadê ele Ai Vai CD Boa 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 Perfeito Perfeito Mano Aí nós Não tem que seguir ele Galera Muito melhor Muito melhor Vamos lá Sai Mano Falando nisso Me dá umas armas Tá feio de arma aqui As polícias me tomaram tudo Acredita E me largaram Depois do meio do nada Pelado Não Pelado Não é verdade Só quis dramatizar Vou gastar as balas Que eu acabei de pegar Com outros caras Pra pegar mais balas Tonks Vou de moto Olha Olha as motos Acoplando aqui Vambora Partiu Aqui é lógico Que eu não vou pela trilha Vou me jogar aqui Esperando que eu caia Numa estrada E não morra Nossa senhora Eu vou morrer E ainda vou ficar Brabo Olha Calma aí Inferno Direito Direito Vou ir na contramão Aqui Bem louco É bom que já dá pra cortar O interior é bom por causa disso Dá pra cortar o mapa Tá ligado Como a gente As vezes você quer cortar A linha reta E você perde o maior tempo Porque não quer desenhar Uma montanha Que nem você faz no Skyrim Tente reto e reto Porque o tempo Você perdeu Tentando escalar O negócio Já dá pra dar a volta Quem nunca Quem nunca Nossa nunca Não tem que ter uma escada Aqui Uma escada Tipo de Arrumar poste Ou será que tá Apoiada Essa escada Eu lembro Olha Eu lembro Que tinha um mod Do CJ Subir escada Era mó toscão Escaí dentro Cada um Tá aí as fotos Então Esse trailer aqui Nunca mostra por dentro Eu queria ver Como é que é esse trailer E nós não ganhamos nada Mas nem Um cafezinho Meu chapéu Agora temos que aguardar Uma ligação Né galera Falei Ah cadê Fala com o pai Tá agora Agora a Catalina O César Que fala O César Que apresenta Nós pra Catalina Que fala Então a culpa é do César Dessa louca Existir no jogo Nossa Essa mulher é muito infernal Então agora Eu tenho duas opções Pra colocar de nome no vídeo Zoando a traição Ou zoando a Catalina Tem que pensar No que eu vou fazer A Thumbnail Deixa eu ver Eu fotografo Do Raider Smoke Não Nossa eu vou morrer Eu tô indo Mas tudo bem Dá pra salvar na casa dela O que que tá me ligando Tem telefone na cadeia Não sabia Não Pessoal O que eu tava falando mesmo Ah sim Então a culpa também Do Cloud Do GTA 3 Levar um tiro lá No começo do jogo E tudo mais E também do CJ Ter se lascado É meio que do César Que falou dessa louca Pra nós A famigerada Catalina A mulher mais chata De todos os GTAs Facilmente Tem alguma outra Que é tão chata Quanto eu duvido Porque Nossa Tô numa ilha Velho Grande dia Nossa Cravei de cara Na árvore Meu Deus No GTA 4 Já tinha morrido 30 vezes O GTA 4 Acho que o GTA Que você mais Morre em fase Com batida O 5 não é tão Ô mano Na moral Velho Na moral Velho Pelo amor de Deus Mano Olha isso Eu só quero ir pra missão Eu vou acabar morrendo Eu não acredito Cara Vai Passa o carro Só comigo Acontece essas coisas Porque até né Correndo no meio De uma rodovia Você não espera nada Além do que Sossego Meu Mano Olha a cagada Que eu fiz Eu achei Que eu tava Indo no lugar Certo Mas eu vim Pela cidade Não sei se tem Que ir pela cidade Por isso Que eu não gosto Muito do interior O negócio É um lixo Mano Pra andar Welcome to Red County Casa da Não é a Catalina Ah é sim Nós conhecemos ela Numa lotérica Numa loja de aposta Sei lá Ela tá aprontando Aqui Nós já vamos Emendar uma missão E eu não Recuperei a vida Qual a chance Disso dar errado Gigante Não tem nada Pra recuperar A vida aqui Mano Oh É legal fazer As missões De ambulância Nessa cidade Porque É bem rapidinho Né Eu não queria Ter entrado aqui Olha esse barbeiro Eu prefiro o velho Lá De Los Santos É mais legal Você não corta Muito bem Não Ah vamos lá Pior que vai acontecer Vocês dar risada E eu morrendo Vou pular A senhora Que tem um Credence Torado Ali de fundo Mas É isso Nossa Essa mina É muito mala Olha aqui Que o Cesar Arrumou pra nós Parabéns Cesar Simplesmente Antagonista Mais mala Dos GTAs É muito prazeroso Dar um tiro de bazuca Nela no 3 Tá Que missão Que nós tá indo Nós vamos escolher Uma ou faz Uma fixa No começo Que tem aquelas Três pra escolher Ela nem mostrou No mapa ainda Vamos lá Tem uma aqui Não tem Vamos fazer Essa que tá aqui Já Ao invés de sair Da cidade Nossa Muito mala Essa mulher Meu Deus Vou ter que xingar Ela no nome Do vídeo Não vai ter jeito Ah não Não É missão Do caminhão Acho que é a pior Que tem Junto com a do quadriciclo Meu Deus Essa missão É a outra Que eu sofria Quando eu era moleque Que eu era muito ruim Vamos ver se eu Superei esse trauma Missão de caminhoneiro Essa aqui é brabo Vamos tentar engatar Aqui direitinho Que fase Aí vamos lá Mano Você não tem seguro No posto Por que você tá Levando teu pai Que é velho Atrás de bandido Você não tem vergonha Deixa roubar o tanque Não vai fazer nada Com isso aí Nossa Deixa eu ver a estrada Certa aqui Pra não errar o caminho E ficar meio Mais ou menos No osso Meu Deus Dançando Dançando Tá certo o caminho Aqui vai dar Vai Então vamos descer Nessa direção Aí só desce Não, não Mentira Vai reto aqui Isso aí Bora Nossa Esse velho Vai ficar enchendo O saco O problema É que eu não posso Sair do carro Senão ele vai me balhar Eu vou morrer Eu tô com pouca vida Tá, vamos reto aqui Que é melhor Deixa eu ver se é melhor É, isso aí mesmo Você não erra Aqui essas pontes Com esse caminhão Você já imagina Nossa, a saúde do caminhão Já tá virada em coco Em um caquito Que que é isso Como é que o caminhão Perdeu tanta vida A vida é minha Do caminhão Que tá valendo Meu Deus Meu Deus Véio Reguizão Tourado De fundo Nossa O velho Não desiste O velho Fala pro filho dele Deixar eles Levar o caminhão Ou pra não Tipo Aliás O pai dele Fala Deu dinheiro Mas o pai dele Vem junto Pegar os bandidos Não faz sentido Não era o pai dele O racional da história Mas beleza Aqui também Nós liberamos As menções de caminhão Que eu nunca fiz Da vida Pra que que serve Comenta aí Que eu não sei Olha isso Que que aquilo lá Explodindo Acontece aquilo lá Sempre foi aleatório Esse jogo Tá muito maluco É Sai fora Ninguém gosta de você Catalina Tchau Mas não vai ter jeito Vamos ter que fazer As missões dela Já já O resto Mas isso aí Pelo menos A mais chata Acho que eu já fiz Alegria Emoção E tudo de bom Boa Eu não posso salvar Aqui Não posso Tem que ir lá Pra casa da Catarina Pra salvar Na verdade Eu vou ter que entrar Num carro Pra ela me ligar E aí Fazer as missões Tem que subir lá No monte E virar Essa Encontrar ela Cadê Meu chapéuzinho Ah beleza Vamos lá Aí ó É o monte Já Não Não é o monte Ah Detruth Missão do Detruth Acho que é a missão Que nós roubamos Aquele Aquela Cefadeira Que atropela Os caras E fica saindo Sangue Pelo cano De trás Essa missão É doida Mas tem que ir lá Na PQP Igual Mas vamos lá Fazer o que Já volto Pegar uma aguinha Aproveitar Vamos lá Alô Alô Ah Isso aí galera Voltamos então Bora fazer a missão Do Detruth Aqui Nós não conhecemos Ele ainda né É um hippie Muito louco Que é bem Violento na verdade Por ser um hippie né Mas beleza Devia ser tipo Paz e amor Tipo mano Rouba uma colheitade Uma colheitadeira Eu falei Sem fazer A colheitadeira E passa por cima Das pessoas Faz amor Mas tá aí ó Tá aí o Tempene Um pinto roxo Gigante na mão Mano Não vou nem falar nada É o famoso Que nem diz No Cidade de Deus Enche o pi De pi E fala muita pi Tá ligado Os caras Ficam chapados Com o que inventam Cada uma Vai roubar A colheitadeira Vai dormir Louco velho Mas vamos lá então Tem que fazer isso né O CJ Tá vivo Porque o Tempene Quis Então agora Somos o cachorrinho dele Piloto de motocross Profissional Respeita Maninho Cheguei Que nem o ET Voando na bicicleta Poucas Ó lá Do nada Caiu no chão O jogo materializou O bicho A ceifeira É ceifadeira Colheitadeira Você viu Não dá pra saber O que que é Nem o jogo sabe Na verdade Mas tudo bem Ó eu salvei né Por isso que minha vida Recuperou Graças a Deus E eu quero roubar O bagulho Pra nem começar A matar os caras E eu atropelo Tudo eles E vocês veem O espetáculo De sangue Vamos lá Vamos lá Nossa Como é que eu atravesso Aqui Só os caipiras Redneck Bem louco Aí rapaziada Ó lá Papá na mão Bem louco Cara Eu acho que Meu Deus Eu acho que a melhor coisa Pra esse cara ter feito Era atirar de dentro do carro Meio burrinho Mas tudo bem Vamos começar a brincadeira Vum Ó lá Ó lá Fazendo picadinho De gente E simplesmente Não Você vê que com 60 fps Você nem vê o sangue direito É tipo uma fumacinha Quer ver ó Se liga na diferença Mano Vamos ver Se eu tô viajando Nossa É Enquanto Com mais Com o fps Ele Infinito Só faz um Um peidinho Ó beleza Chega de enrolação Vambora Vambora Isso aqui também Fiquei chocado Tá ligado Junto com a bisola Do policial Que desmembra Essa aqui É uma das mais Violentas também Como é que eu saio Esse cercado De porquinho Mano Ali Vamos 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 Ó drift Busca Do toque drift Tocando na cabeça Ó espero que eles Não explodam Né Ela Eles não atiram Nela Mano Coitado Tipo mano O bagulho é meu Não vou meter bala Mas acabou virando papinha Com o fps ilimitado Mal dá pra ver o sangue saindo Agora deu melhor Bagulho é um tanque de guerra Agrícola Eu consigo meter o louco e atravessar Eu vou meter o louco Espero não me arrepender Eu não vou pela estrada não Tá louco Mal demorado Isso aqui Olha o redneck Veio de picape Atrás Com a Inchester Nas costas Bem louco Ai Não foi uma boa ideia Não foi uma boa ideia Desvira velho Desvira mano Por favor velho Vai seu animal Desce Da montanha de Trator Você é bem burro Mesmo Mano é muito longe Da volta velho Eu não tô afim Juro pra vocês Cara que eu vou Tentar pular de novo Cara Isso aqui tá me deixando Cabreira velho Uma volta gigantesca Mano Sai Meu Deus Chegou A turma ali do Como é que é o nome? O Zé busca pé Meu Deus Aqui dá pra descer Safe Aqui já era Aqui vai dar boa Sento multo Sento multo Sento multo Sento multo Sento multo Olha lá As rodinhas Meu Deus Sento multo Boa Falei Sento multo Não Antes eu escolhi O pior lugar Pra descer Eu desci dali Podia ter desci Dali Me desci Ser burro Mesmo Meu Deus Boa Pega aí Vai usar tudo Pra Poupar droga Beleza Vamos lá Vou usar pra plantar Me ligue Me ligue Que? Eu não tô nem aí Boa galera Agora vai vir Aquela missão De dirigir o carro Do Caesar Durante toda a cidade Nossa Essa missão é meio mala Deu até vontade De encerrar o vídeo Por aqui mesmo E quer saber É isso que eu vou fazer Eu sei que eu falei Que o vídeo ia ter mais de uma hora Eu sempre falo Mas sempre tem 50 minutos Eu acho que é meu limite De loucura Então galera Muito obrigado Todo mundo Deixa o like Ajuda demais A compartilhar Nossa Devia ter pedido o like No meio do vídeo Eu esqueci Se você viu aqui Se você viu até aqui Galera Deixa o like E é isso aí Um grande abraço Do Guzang Falou meus queridos Tamo junto Eu só vou ali salvar O único lugar mais perto Pra salvar Nossa Dá vontade de comprar essa casa Mano Eu vou comprar essa casa Só pra salvar Porque eu não tô com paciência Se bem que eu tô com 9 mil Vai comprar é nada Meu Deus Tô pobre Mas enfim Eu vou lá salvar Nos vemos na próxima Galera Muito obrigado Tamo junto